Atenção, senhor Edinaldo Rodrigues, comissão de arbitragem da CBF. Alô, Fábio Mota. Meu amigo, já está na hora da gente fazer uma pressão na CBF. O que nós vimos hoje na Ilha do Retiro foi um assalto. Roubaram na cara dura o time da Ponte Preta. Um absurdo o que aconteceu na Ilha do Retiro hoje. Uma coisa descomunal. Meu amigo, pênalti mandraque. Pênalti descarado. Que ele não foi pênalti nunca. Nunca. Nem tocou no jogador do esporte. E sequer o VAR foi chamado. O VAR não chamou o juiz. Absurdo, velho. Absurdo. No primeiro tempo o cara deu 11 minutos de acréscimo. Só de acréscimo teve quase 20 minutos no jogo todo. É brincadeira isso? Na hora do pênalti, paradinha descarada. Na cara dura. Toda hora invertendo falta. No final do jogo, um pênalti claro. Um pênalti claro para o time da Ponte Preta. Do goleiro Denis. Entrelaçou na perna do jogador da Ponte Preta. Tem os lances aqui. Vou te mostrar. Rapaz. Sem falar no jogo do Vitória ontem. O gol do Crisciúma era para ser anulado. Descaração, rapaz. Alô, Edinaldo Rodrigues. Comissão de arbitragem. Vocês estão de sacanagem, rapaz. Isso não está certo, não, pô. Tem que rever isso aí, cara. Reta final de competição. Existem milhões de interesses por trás de tudo. O Vitória, por exemplo, é uma estrutura gigantesca montada. Um custo gigantesco para ser prejudicado assim na cara dura, velho. Quer entregar para o esporte o título? Está de sacanagem, Cebep? Fábio Mota tem que fazer uma representação, um ofício urgente. Enviar para a CBF e pedir explicações. Que preguiça é essa de chamar? Do vá chamar o juiz? Que preguiça é essa? Não tem condições não, pô. Vamos ver os lances aí. Olha aí, rapaziada, olha aí, rapaziada, olha aí, rapaziada, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pênalti claro para a Ponte Preta. Olha aí só, olha só. Pênalti absurdo que não foi marcado no final do jogo. Juiz descarado, rapaz, olha para isso. Rapaz, estão meteram a mão na Ponte Preta. Olha lá, paradinha. Olha a paradinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o narrador, olha o narrador torcedor. Rapaz, vamos ver de novo, espera aí. Daniel, ele e o Kaique dança, que está pegando até o pensamento no jogo de hoje. Fabrício Daniel, olha lá, paradinha. Olha lá, paradinha. Olha o narrador, narrador torcedor. Narrador torce mais do que é do que narra. Olha o narrador, olha o pênalti. Olha o narrador, diz que foi pênalti. Pênalti claríssimo. Claríssimo. Que roubo, velho. Pênalti claro, vamos ver de novo. O cara falou que foi pênalti claríssimo. E o Arthur foi e foi muito na onda do Fabrício Daniel. Pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo. Oh, meu Deus do céu, que descaração. Pênalti claríssimo, velho. E aí? E aí você, torcedor do esporte? Né? Campeão de 87 da Série B. Vocês empataram na mão grande. Empataram na mão grande e porque a Ponte Preta entregou um golzinho pra vocês, o terceiro gol. Uma furada ali. Parece que falou assim, não, eu vou entregar vocês aqui. Tô falando a vocês, pô. O esporte era pra ter perdido o jogo de hoje. Não era pra ter empatado. Foi um resultado injusto pra Ponte Preta. Ponte Preta foi assaltada. Em plena ilha do Retiro. E eu quero fazer aqui uma outra observação. Que é uma sacanagem do caramba também. Que história é essa? De narrador ser torcedor. Meu amigo, o cara não narra não, velho. O tal do Denis lá de Recife. O cara torce, velho. Não tem respeito nenhum pelo torcedor do time que tá jogando contra. Nesse caso, o torcedor da Ponte Preta. O cara torce na descaração, na cara dura. Alô, Rede Globo. Como é que pode isso? Vocês têm que dar uma advertência no narrador. Ele não pode ter lado torcendo, não. Galvão Bueno já confessou várias vezes torcendo pro Flamengo. Mas nunca narrou torcendo. Sempre parcial. Imparcial, melhor dizendo. Rapaz, velho. Que loucura, viu? É, meus amigos. Vitória vai ter que ser campeão. Vai ter que garantir o acesso. E vai ter que ser campeão. Contra tudo e contra todos. Só não pode é você, torcedor do Vitória. Ficar contra, né? Não dá, né? Abraça o time. Vamos chegar junto. Porque você já viu aí. É chuva, que vem do além. É gramado, encharcado. Gramado de lá nunca encharca. Dessa vez encharcou. É arbitragem, é vai, comissão de arbitragem. É presidente da CBF, que é torcedor do clube. Meu amigo! Vamos confiar, vamos acreditar, vamos apoiar o nosso clube. Porque só tem a gente, meu amigo. O Vitória só tem a gente para estar junto com ele. Vocês já viram isso aí. Não tem narrador, mídia, Globo. Meu amigo. E outra coisa, velho. Que cachaça foi essa? Da Globo de manhã, Globo Bahia. Meu amigo, você viu isso, velho? Ô, meu Deus. Até que enfim, né? Até que enfim, falou algo a nosso favor, né? Porque toda vez só fala contra. Rapaz, é contra tudo e contra todos, velho. É isso aí. Valeu, rapaziada. Rapaz, é contra tudo e contra todos, velho. Rapaz, é contra tudo e contra todos. Rapaz, é contra tudo, velho. Obrigado.